Abertura 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 E passando prova Dentro do quadro secreto Orava a Deus Jesus ouviu a minha oração E deu vitória Eu venci a tentação Deus trabalha enquanto os seus filhos gostam Com certeza Ele já ouviu vocês Pode chorar, pode pedir o que quiser Está te ouvindo, também vai te responder Deus é paz e compromisso com seus filhos Não me desanima, sei que você vai vencer Não há vida triste, não desanima não Deus é o nosso refúgio, socorro na minha oração Tem momentos que pensamos não na paz E o anjo nos ajuda a vencer o satanão Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! E o anjo nos ajuda a vencer o satanão E o anjo nos ajuda a vencer o satanão E o anjo nos ajuda a vencer o satanão E o anjo nos ajuda a vencer o satanão E o anjo nos ajuda a vencer o satanão E o anjo nos ajuda a vencer o satanão E o anjo nos ajuda a vencer o satanão E o anjo nos ajuda a vencer o satanão Abertura